Senhoras e senhores, é com grande honra e entusiasmo que anunciamos a segunda cerimónia de graduação do Instituto Politécnico Médio de Moçambique. Este evento memorável acontecerá no dia 29 de junho de 2024, em Natikiri, e conta com a parceria da ACTV. Nossos graduandos têm-se dedicado incansavelmente no aprofundamento dos conhecimentos para o alcançar este marco significativo em suas vidas académicas e profissionais. Ao longo de seus estudos, eles adquiriram conhecimentos valiosos e habilidades práticas em diversas áreas técnicas e profissionais. A cerimónia contará com a presença de ilustres convidados, incluindo nossos estimados professores, membros da administração e palestrantes renomados. Convidamos todos os familiares, amigos e a comunidade a se juntarem a nós neste dia especial através do nosso Facebook e YouTube da ACTV e Inspon, para celebrar as conquistas de nossos graduandos. Não perca este evento único e emocionante. Instituto Politécnico Médio de Moçambique, formando profissionais, transformando o futuro.